Depois de rescindir seu contrato por falta de pagamento de salário do time chinês, Allan Kardec voltou a ser especulado no Vasco. O atacante revelado no Vasco sempre demonstrou carinho pelo gigante da colina e já afirmou várias vezes que deseja retornar para São Januário um dia. O vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, que entrou em contato com o pai do centroavante para saber a situação de momento. O pai do centroavante explicou que chegaram algumas consultas e falou mais uma vez do amor que o atacante sente pelo gigante da colina. Houve sondagens de clubes do eixo Rio-São Paulo. O Vasco é um gigante que em breve estará de volta ao lugar do qual nunca deveria ter saído. Claro que ele teria orgulho de retornar para o Vasco, disse. O que seria um problema são os salários do jogador que é bastante alto para os padrões do Vasco no momento. Allan Kardec está com 33 anos e teve passagem por vários clubes grandes do futebol brasileiro. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.